Olá meus amigos em todo o Brasil nos acompanhando final de tarde chegando a noite em São Geraldo do Araguaia estamos descendo aqui na BR 153 com destino a beira Rio ali aonde que está sendo construída a ponte do Rio Araguaia hoje sábado dia 11 de dezembro do ano 2021 a vocês que nos acompanha em todo o Brasil estamos aí rumo aos 10 mil inscritos no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook estamos aí também em busca dos 20 mil seguidores a você em todo o Brasil nos acompanhando a gente só tem que agradecer a Deus por mais um dia que está chegando ao fim está anoitecendo já né e agradecer a Deus por tudo de bom em nossas vidas e a gente descendo ali até a beira Rio eu que sou apaixonado pela beira Rio aqui de São Geraldo Araguaia o nosso belo e Rio Araguaia aqui a BR 153 nesse trecho aqui as construções são menos devido a essa área aqui gente onde você está aqui é um pouco mais mais baixo né olha aí gente vou parar aqui desse trecho aqui dá uma parada aqui segundo informações que a gente tem que precisamente nesse trecho aqui daqui até a beira do Rio será feita indenizações do pessoal aqui que tem as suas seus terrenos por aqui as margens da BR 153 é tem aqui esse local ainda não tem casas construída mas será indenizado pessoal aí com os terrenos mesmo é aqueles que a peixe pegou um pouco aqui da 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 rodovia né mas aí tem uma parte que ficou para frente o lote é frente para para BR né então tem que ser indenizado nesse trecho bem aqui onde a gente está devagarinho aqui é onde que vai acontecer é as obras e do da rotatória tá a gente mostrou numa imagem escondrone aqui que será feito uma rotatória e aqui é uma rua que dessa aí ó para beira Rio né daqui desse trecho da onde a gente está aqui você vê que tem uma placa logo aqui em diante é balsa de São Geraldo Araguaia a 500 metros então estamos bem próximo da beira Rio então o como se diz a rotatória será é antes daí da da ponte mais ou menos 500 metros da beira Rio né vamos vamos seguindo aqui em frente mostrando para vocês nesse final de tarde linda as lâmpadas já estão acendendo aqui em nossa cidade né e os postos estão enfeitado aí com luz de Natal isso é muito bom é fica dá um tchan melhor na cidade e para vocês terem a noção aquele posto que eu mostro para vocês é é com a imagem do drone é esse posto que fica bem aqui ao lado aqui ó é desse aqui eu não tenho uma uma rua aqui que volta tipo uma rotatória daqui desse trecho aqui que será feito aquela rampa para ter acesso a a ponte tá a ponte em si é será mais lá em diante lá embaixo a gente vai lá para mostrar para vocês aonde que é feito a escavação do pilar de número 1 então esse trecho aqui que a gente está tendo acesso aqui que será o acesso que será feito a rampa esses postos aqui da avenida serão todos é retirado do local né para que possa ser feita a rampa e também a a pista nova pista já que essa daqui será a arrancada né e a gente está chegando aqui próximo da beira Rio aqui tem um posto policial né da nossa cidade São Geral da Araguaia os veículos estão descendo da balsa outros estão na fila até que hoje não tem fila né e vocês nos acompanhando em todo Brasil o nosso abraço obrigado aí pelo carinho olha meu amigo beleza nossos amigos aqui policiais militar da nossa cidade e o apoio de número 1 será mais ou menos aqui nesse trecho tá será aqui o apoio de número 1 e o de apoio de número 2 será bem ali eu puxar o zoom aqui ó aonde aquele carro branco está ali ó tá vendo olha lá o apoio de número 4 e você tá vendo aí o fundo as ferragens do número 3 então as obras está todo vapor é esse trecho aqui será feita a perfuração dos apoio número 1 e número 2 número 3 número 1 vou não tô só tô não só gravando um vídeo aqui beleza obrigado e aí o a gente a gente tá como se diz é o apoio de número 1 e número 2 será feito a escavação só após o próximo ano tá será feita a indenização do pessoal segundo informações que será agora né o próximo próximo mês de janeiro agora que se inicia aqui a beira rio né o pôr do sol está chegando vamos descer ali na beira rio é a gente se concentrou desconcentramos um pouco ali porque o amigo tava procurando se a gente ia pegar a balsa porque a preferência é para fazer a travessia das balsa é a preferência é dos carros pequenos tá carro pequeno chega na fila tem a preferência para fazer a travessia primeiro então o os amigos ali tava orientando pra procurando se a gente ia pegar a balsa né estamos aqui na beira rio chegando aqui e pessoa vem sempre para cá para beira rio vem olhar o movimento vem ver como que está os andamentos da da construção e a você em todo o brasil nos acompanhando a gente só tem que agradecer hoje sábado finalzão de mais um dia né vamos descer aqui até a beira rio aí estamos chegando aqui próximo da água tá bom vamos parar aqui né giripoca vamos parar aqui puxar o freio de mão e vamos tirar o suporte aqui tirar o celular do suporte pra gente mostrar pra vocês aí tá a obra de construção da ponte né é aí o pilar de número 4 deixa eu ver se dá de vocês ver aí número 4 ali é o 4 tá aí do 4 até o 20 até o 20 tá faltando apenas do 4 até o 20 tá faltando finalizar apenas mais 3 2 1 já tá com o concreto outro fazendo a parte de cima e um falta fazer os blocos né e ainda a concretagem dos pilares e aí você que está nos acompanhando acompanhando o nosso obrigado as obras estão avançadas esses dias eles deram uma parada nesse lado daqui e estão concentrado no lançamento das vigas das lajes lá do outro lado então a equipe está toda concentrada lá do lado do tocantins né na no lançamento das vigas e das lajes porque aí precisa assim que lança as vigas precisa lança lançar as lajes e as vigotas e depois as lajes então o trabalho está todo vapor inclusive eles lançaram a viga agora né do vão 33 ao 34 e já estão preparando o vão do 32 ao 30 e 3 só que o 33 ao 34 ainda falta mais uma viga mas as outras já estão do jeito para ser lançada também final de tarde nós mais um dia finalizando e desejando a todos um bom final de semana lá o fundo está as balsas olha lá as balsas é isso aí gente é vocês que nos acompanham no nosso canal gira e poca da positiva para o brasil e o mundo e aí